A LENDA URBANA Uma garota que era uma estudante de psicologia estava no final do seu curso e ficou responsável por pesquisar o comportamento das pessoas nos velórios e inteiros. Primeiro, ela estudou teorias sobre esse comportamento, mas depois a estudante resolveu partir para a prática visitando discretamente velórios e inteiros de estranhos. O primeiro velório foi de um senhor de idade que tinha sido um professor famoso. Esta cerimônia foi cheia de pompas e discursos, porém, uma pessoa em especial chamou a atenção da estudante. Era uma idosa de cabelos brancos, vestida de preto, com uma mantilha negra e antiga na cabeça. Eis nós aqui, inerável professor, para te rendermos mais uma vez a homenagem de nosso respeito e de nosso amor. O tempo que tudo embota não conseguirá, todavia, apagar a saudade que habita em nossos corações. Depois que nos deixaste por uma vida melhor e que toda a vida exemplar deixou em nossos espíritos uma lembrança imorredora. Passaste como um divino mestre sobre a terra fazendo o bem. O amor que dedicava ao teu sagrado ministério criou em torno de uma fronte austeira uma aura de prestígio que o tempo não apagará. E prometemos que nunca veremos de te esquecer e que há de ser sempre para nós um conselheiro seguro nas nossas aflições e também nas nossas dúvidas. O segundo velório, visitado pela estudante, foi de uma criança de classe baixa, num bairro muito popular. Esta estudante estava observando o comportamento das pessoas, quando viu novamente a estranha senhora do primeiro velório. Então, a acadêmica resolveu olhar para a mulher com mais cuidado. Não, 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 não. Não, 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 não. O terceiro velório que graduanda visitou foi o velório de uma empresária milionária, amigo de sua família. Por ser um velório de gente importante, só entrava quem fosse conhecido. A estudante entrou mais dentro do local, ela teve uma surpresa, a idosa esquisita estava lá também. Assim, a estudante também resolveu ir ao enterro deste homem rico e aquela estranha senhora foi junto. A estudante é oveline do que uma cidade foi analizando nas caixas. Após o enterro, a estudante decidiu seguir aquela idosa esquisita que ficou um tempo andando pelo cemitério, até que parou no túmulo marrom. Ave, a foto da mulher que está enterrada neste túmulo é a cara da senhora, como isso é possível? Bem, isso faz sentido, porque esta mulher que está aí enterrada neste túmulo marrom sou eu. Isso só pode ser uma brincadeira, né? Ou é a alucinação da minha cabeça, porque isso não pode ser verdade. Eu nasci há algum tempo atrás, minha vida foi indolente e sem graça. Fui filha única, não me casei, não tive filho e não trabalhei. Eu apenas ficava vegetando em casa, sem fazer nada por preguiça. Quando meus pais morreram, eu vivi tranquilamente com a pensão que eles deixaram para mim. Mas quando eu morri, a primeira coisa que eu vi foi um filme da minha vida inteira, um tremendo vazio. Em primeiro lugar, o anjo tentou me levar para o céu, mas eles não me aceitaram lá, porque eu não tinha feito nada de útil para a humanidade. Depois, o mesmo anjo tentou me levar para o inferno, mas o diabo não me aceitou, porque eu não era mal o suficiente. Após isso, o anjo tentou me levar para o purgatório, mas o guardião de lá não me aceitou, alegando que eu não tinha feito nenhum pecado para purgar. Então, apareceu o chefe deste anjo, que falou que o melhor a fazer era dar uma missão útil para mim, como colaboradora da morte. E o que uma colaboradora da morte faz? Uma colaboradora da morte tem uma missão parecida com a deste anjo. Quando alguém morre, ela coloca o filme da vida desta pessoa falecida para ela ver, e guia sua alma até muitos lugares, como o céu, o purgatório e o inferno. Onde eu estou, Você está em um hospital. Não é possível. Não é possível o que, minha linda? É toda a minha vida. Está passando um filme de toda a minha vida. O que está acontecendo? Me explica o que está acontecendo com você. Não. Vocês não estão vendo. É a minha vida. Toda a minha vida está passando aí tudo o que eu fiz. Não tem nada. A mulher, a mulher do velório. Calma, minha filha. Você está delirando. Toda a minha vida. Calma. A mulher do capuz preto. Vocês não estão vendo. Ela está, ela está vendo atrás de mim. Ela está vendo atrás de mim. Ela vai me pegar. Não. Não. Ela está fazendo mal, eu vou chamar o médico. Não. Finalmente, acabou. E aí, mas será que o negócio não é desista, cara? Claro que não, né? É, eu tinha vencedor. Tem que ter um valor, né? Tem que ter um valor, né? Dá licença, é aí que tem um velório. Ah, meu Deus, não, para de conhecer! Ah, meu Deus, não, para de conhecer!